Olá pessoal, somos do canal Dicas do Instalador. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você perdeu o controle remoto do seu portão? Quer apagar a memória dos controles e reprogramar novos controles? Ou quer reprogramar um novo controle? Quer apagar a memória? Está preocupado se alguém tem um controle do seu portão que pode abrir? Se alguém roubou o seu controle? Enfim, se você precisa apagar a memória e reprogramar os controles de novo, está no lugar certo. Nesse vídeo iremos mostrar para você como apagar a memória e reprogramar os controles da central Garen G1. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Isso nos ajuda bastante e de compartilhar o nosso vídeo, é claro. Vamos ao assunto direto. Para apagarmos a memória da central Garen G1, o primeiro passo, você vai pegar o Jump. Aqui no Jump Progre, vai pegar um Jump e fechar o Progre. Vai fechar o Jump. Você vai aguardar um tempo, vai verificar que o LED vermelho e o LED verde vão ficar acesos. Você vai ver o botão BOT, aqui esse botão. Você vai ficar pressionado o botão até o LED verde piscar. Pressionei. Vamos aguardar uns 5 segundos, até o LED verde piscar. O LED verde piscou, pode soltar. Tire o Jump Program, aguarde o LED apagar. Nesse princípio, você vai apagar só a memória dos controles. Pronto. Terminado. Feito isso, nenhum controle mais funciona na central. Agora vamos para o passo para programar a central. Um novo controle. De novo, no Jump Program, você pega um Jump. Fecha o Program, espere os dois LEDs acenderem. O verde ficou aceso direto. Você pega um controle, vai apertar no controle, o LED verde vai piscar, você vai confirmar no botão. Veja. O LED pisca. Eu confirmo no botão, o LED pisca até lento. Vou programar outro botão. Se demorar, não dá tempo, vou apertar. Demorei a apertar, nada adianta. Não vai programar. Você tem que apertar. Enquanto estiver piscando, eu confio. Caso esse botão estiver falhando com defeito, você pode usar o contato da botoeira. Como usar o contato da botoeira? Você pode pegar algum fiozinho, qualquer fio, e fechar curto na botoeira. Você pode usar esse exemplo. Você pode pegar um fio, assim. Colocar na botoeira. E só dar uma encostada. Para confirmar. No caso, eu aperto um botão. Quando estiver piscando, em vez de eu confirmar no bote, se meu botão estiver estragado, eu vou colocar um fiozinho e encostar no outro terminal. Piscou. Eu encosto no outro terminal. Programou. A botoeira e o bote é a mesma função. Ambos fecham curto do mesmo jeito. Tanto faz apertar aqui, como fechar a botoeira. Então é isso aí. Foi explicado a desprogramação e programação de um novo controle. Para terminar, você tira o jump. Aguarde o LED apagar. Não aperte a botoeira. Aguarde o LED apagar. Pronto. Apagado. Você está com o controle codificado de novo. Se quiser apagar, o mesmo procedimento. Fecha o program. Espera o LED acender. Caso o seu botão bot esteja com defeito, Você vai pegar este jumpzinho e fechar curto na botoeira. Deixe a botoeira fechada até o LED verde piscar. O LED verde piscou. Tiro o fio da botoeira. Tiro o fio da botoeira. Abro. Tiro o jump. Aguardo o LED verde apagar. Apaguei os controles de novo. Isso. Controle apagado. Não funciona. Para programar, de novo, fecha o programa. O LED verde ficou aceso. Aperta e confirma rápido no botão, enquanto estiver piscando. Tiro o jump. Espera tudo apagar. O LED apagou. Programado o controle de novo. Esperam ter ajudado. E um obrigado a todos que estiveram até aqui.